Olá, Alexandrina! Oi! Boa noite, meus amigos do YouTube! Agora, meus fãs do YouTube, amigos e tudo, eu vou estar fazendo uma receita agora, que é um escondidinho de batata com frango, mas é a batata redonda assim, corta a batata redonda, que vai creme de leite e leite e noz moscada, noz o que? Noz moscada, em qualquer supermercado a gente compra, são 6 batatas, já cortei 3, agora tem 3 aqui para me cortar, é redondinha assim, aí dá uma pré cozida, a batata na largura de um dedo assim, ó, entendeu? Dá uma pré cozida nela, ó. Legal! Nossa, mas corta grosso, hein? É, corta grosso. Um dedo de grossura. É. Certo. E aqui eu vou, vou tá lavando ela, a batata como é, acho que eu cortei até demais, aí não tem problema. Nós, nós comemos. Nós comemos. Aqui nada perde, come tudo. Uhum. Aqui nada se perde. Aqui eu vou tá pôr na batata para dar uma pré cozida, não pode amolecer muito, é porque eu vou pôr ela depois dentro de um leite, viu? Uhum. Alexandrine. Oi. O que que você aprendeu essa receita aí? Essa é coisa da minha cabeça, eu inventei essa receita. Ah, é? Olha que legal. Sempre agora eu tô criando umas receitas também, sabe? É, receita própria. É, receita própria. Criação sua. Criação minha, é. Legal, legal. E agora, eu vou tá temperando o frango. Hum, você vai temperar o frango. Muito bom. Cebola. Cebola. A maioria das receitas que você faz, Alexandrine, você coloca cebola, né? É, porque cebola dá um gosto, né? É. Comida sem cebola. É, cebola é o toque principal do prato. Qualquer prato, né? É, comida sem cebola não é, não fica boa. Tem comida que pode fazer sem cebola, mas eu gosto de pôr cebola em tudo. Ah, é? É, porque cebola dá um gosto legal. Uhum. Ah. Aqui eu vou fritar ela com azeite. Azeite extra biogia. Não, eu vou pôr manteiga. Ah, manteiga. Diz que não é manteiga, mas não é manteiga. Ah, é margarina. Manteiga é de leite de vaca mesmo. É. Agora isso ainda é margarina, você não sabe o que que é. Você não pode ter muita também para não ficar muita gordura, ó. Tem que ser pouquinha manteiga. Certo, beleza. É pouco frango. É que eu só tenho esse de frango, mas pode ser mais frango. Entendeu? Certo. Mas como eu só tenho, aqui ó, agora eu estou fritando a cebola. Enquanto a cebola frita aí, eu não tenho muito frango. Quando tem muito frango, daí você pode estar fazendo... Ah, você vai... Aqui é o frango, ó. Quando tem muito frango, daí pode estar pondo muito frango. Hum. Entendeu? Quer dizer, você retalha o frango. É. Mas eu não tenho. Vai ficar legal. Aí, depois que coisar ele, né. Nossa, dá até para fazer linguiça de carne de frango aí. Desse jeito aí, né. É. Ó. Já rendeu o frango. Agora? Agora você põe aqui dentro da cebola. Aham. A lixada, depois como é que é? Você vai assar, é? Como é que ele gosta? Depois, depois de dar uma precozida na batata, Ah. Daí eu vou estar assando no forno. Ah, tá. Eu vou montar ela. Ah, e daí põe passar. É. Põe na bandeja. Aham. E põe passar. Põe passar. Aham. É. Olha aí. O frango ficou parecendo que é carne moída, ó. É. Entendeu? Hum. Quando a coisa é pouca, a gente põe ela para ficar muita. Aham. Quando a coisa é pouca, a gente põe ela para ficar muita. Aham. Entendeu? E o frango era pouco, eu coloquei, piquei ele que é para ficar muito. Que daí cresce o volume. Cresce o volume do frango. É porque eu só tinha esse aqui. Um pouco de tempero baiano. Um pouquinho de tempero baiano, ó. Hum. Vendo? Um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. É, bem pouquinho. Vendo? É. É. Daqui a quanto tempo você vai ter esse daí? Hum. Até ficar pronta. É. Não, mas agora, aqui esse. Esse daqui. Esse daqui. Esse refogado você está fazendo com a carne. Não, eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho só. Ah. Só dar uma refogadadinha. Isso aí. Mas aqui a quanto tempo mais ou menos? Não vai demorar muito não. Hum. Até, eu vou estar pondo só mais um pouquinho de manteiga. Você fala assim, uma coisa de uns cinco minutos? É. Ah, tá ok. Porque você quer desligar aí? Não. É. É porque não é preciso ficar. Não, mas deixa eu pôr mais uma colher de manteiga. Mais uma colher de manteiga? É, porque... Hum. Porque essa panela, ó, faz uma colher de manteiga. Essa panela, ela não é boa pra... É, essa panela assim, de inox, ela não é muito boa, né? É, é. Ela é fruta, queima... Não, por isso que eu tenho que ficar aqui mexendo. É. Porque eu não vou pôr água, não pode pôr água. É porque o inox, ele tem muito aquecimento centralizado. Tem que cozinhar só, ó, tá vendo o caldinho aqui? Uhum. Então, só nessa aguinha aqui que tem que cozinhar. Tá melhor. Entendeu? Daqui a pouco a gente voltamos. Vamos pro comercial. Fala aqui, então. Vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta. Fala assim, aguarde. Aguarde. Espere a sua vez. Aguarde a sua vez. Aguarde a sua vez. Olá, Alexandreina. Oi, voltamos. Voltamos dos comerciais, né, Alexandreina? É. Agora, ó, eu vou ralar a noz moscada. Daqui a noz moscada. Tá vendo? Tá ok. Agora eu vou ralar ela. Ela é cheirosa, né? Ela é muito cheirosa. Aham. Só ela é dura de ralar. Dura mesmo. E a conta dessa, Alexandreina, você rala? Não. Você rala? Vou dar umas duas colherzinhas. Ah, é bem pouquinho então. É. Ah. É só pra dar um gosto diferente, né? Só pra dar um gosto diferente. Dá mais de duas colherzinhas. Eu vou pôr uma toda. Dá mais ou menos umas três colherzinhas, ó. Uhum. Tá vendo? Uhum. Agora aqui, ó, eu vou pôr um copo de leite. Uhum. Um copo de leite. Um copo de leite. Sim. E vou pôr pra ferver. Ah, tem que ferver o leite? É. Você tá filmando, Valdemira? Claro, você que não tá olhando pra câmera. Eu tô aí, aí, aí. É. Mas quando você te via falando, você tem que olhar pra câmera. Ah, tá. Presta atenção no cameraman aqui, tá? Ah, é porque o cameraman é muito feio. Aí não tem que ficar olhando muito pra ele. Olha que eu não falo essas coisas, não. Olha que eu não falo essas coisas, não. Olha que eu não. Desse jeito você me derruba. É. 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 É, é. Já está brincando, Valdemira. Você é, você não é feio. Você é lindo. Para da mesma. Não, não, não. Não, aí não dá velho, você tem que ver. É. 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 Agora você vai colocar o? Creme de leite. creme de leite junto com o leite, mas tem que deixar o leite ferver primeiro, ah, você vai colocar depois, é, creme de leite, você vai colocar depois com o leite ferver, aí você coloca o creme, eu não quero mostrar mais, já mostrou, aqui ó, dá um meio copo, tá vendo, uma caixinha de creme de leite, dá meio copo desse daqui, entendeu, aqui é creme de leite, ou seja, uma caixinha, precisa saber quanto, né, tá legal, tá legal, agora esperar ferver aqui, deixa eu ver, não precisa ferver muito, ah, é só esquentar o leite, ah, tá ok, eu já vou tapando, eu vou desligar, ah, já esquentou, já, e vou tapando, sabe porquê, porque é pra não talhar o creme de leite, aqui ó, aqui o creme de leite, tá legal, entendeu, aí agora, a noz moscada, noz moscada, é, aqui também, ó, duas colheres, é, dá umas duas colheres, duas colheres de sopa, não, duas colheres de chá, é, chá ou sopa, é, é, aí ó, aí mexe, só duas colheres, só duas colheres, então, é, põe uma pitadinha de sal, na batata, aí não põe sal, aqui ó, o sal, sal a gosto, é, sal a gosto, certo, porque no frango também já tem sal, agora eu vou tapando aqui, agora você vai mergulhar as batatas aqui dentro, ah, entendeu, e fica um cheiro, a noz moscada, é, no leite que é, é, um cheiro delicioso, é, se quiser tá fazendo com batata doce, também é bom, ah, é, ah, com batata doce, dá pra fazer também, dá pra fazer também, ó, que legal, tem que mergulhar, tem que mergulhar ela, legal, tem que mergulhar ela, só legal, aqui dentro do leite, é, que agora vai frango, ah, é o frango que você coloca por cima, enfim, você não tá achando que essa assadeira aí tá meio pequena, não? Não, não, ela é a quantidade certa, Agora eu vou cobrir ela com queijo, Aham, Tá filmando, Val Domingos? Claro! Aqui, ó, o queijo, eu vou pôr bastante queijo, porque o queijo já tá ficando um pouco durinho, sabe? Ficou bonito, eu acho que vai ficar mais bonito ainda, porque eu vou tá pondo uma roda de tomate, Ah, você vai colocar tomate em cima? É. Olha que legal, pô, vai ficar chique, hein? Você vai botar uma rodela de tomate? A falta não tem, né, Val Domingos? Tem, Ué, isso não tem, eu também não tem problema, não tem, não tem. Mas eu anunciei, e aí, cadê? Aí você fala assim, Gente, você me desculpa, mas essa receita vai ser em tomate, que eu não tenho tomate. Ué, tem que falar. Não, mas eu tenho em tomate. Caramba, Val Domingos. Fuego. É. Tô passando a pizza, mas não é pizza, viu, povo? Tipo, é uma lasanha de batata. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. É uma lasanha de batata com leite de vaca e leite, e creme de leite. E que a batata vai assim, redonda. Entendeu? Vamos lá. Tchau. Quanto tempo, Alexandrina, fica? Até ficar pronta, Val Domingos, eu não sei o tempo. Ah. Porque eu não bravo. Fala, olha nu. Olha nu. Pronto. Olha nu sem roupa. Um abraço. Um abraço, gente. Nós voltamos. Depois a gente vai mandar um abraço pra vocês. Depois dos comerciais. Depois dos comerciais. Ah, e agora? Tá bom. Vai ficar maralhinho. É, fica maralhinho. Agora deixa esfriar um pouco pra poder a gente experimentar, porque tá muito quente. Não pode comer quente, né? Não, não pode comer quente. Não estoura o dentinho. É. E vai queimar a língua, né? Aí é como que a Alexandrina vai falar. É. Eu já não falo nada. Já não falo. Beijinho também. Tá bom? Até mais então. Até mais. Olha, gente. Olha que delícia de comida, gente. Olha. Vamos jantar, pessoal? Ficou bom, né, Federina? Ficou. É. Faça em casa que vocês vão adorar. Olha aí. Vamos para os comerciais. Já voltamos para dar os abraços, pessoal. Tá bom? Até mais, então. Até mais. Tchau. Olá. Oi. Depois? Depois dessa janta deliciosa que eu fiz agora de noite, que foi a batata com leite de vaca, creme de leite e frango e requeijão em cima e que vai noz-muscada. É noz-muscada, né? É noz-muscada, isso mesmo. É. Uma delícia, gente. Façam em casa que vocês vão adorar. Depois dessa deliciosa janta, eu estou mandando um abraço. Eu e o Valdomiro estão mandando um abraço para todos os meus fãs. Viu, gente? Tá. Francisca e Socorro de Jardim, Esplanalto. Francisca e Socorro de Jardim. Esplanalto. Esplanalto, em São Paulo. Um abraço. Odília de Brasília. Odília. Odília de Brasília. Odília, adoro você. Adoro vocês todos, meus fãs. Um abraço para você, Odília. e seus netos, e seu filho. Um abraço, Odília. Cristiano de Limeira. Cristiano de Limeira. Cristiano. Cristiano de Limeira. Desculpa. É Cristiano de Limeira. Um abraço. Betânia e Fernando. Betânia e Fernando, que a gente almoçou lá agora de tarde. Estava delicioso. Um abraço. Betânia, não esqueça. Não esqueça de fechar o portão. Agora eu vou mandar um abraço para o Léo, para a mãezinha do Léo e o Danilo. Um abraço, Danilo. Que Deus te abençoe. Que eu continuo pedindo em minhas orações para Deus dar saúde do Danilo. Um abraço. Um abraço para... A outra que estava aí. A Ana Padovani. Não, não é. Um abraço para Ana Padovani. E o Creuza. Um abraço para Creuza. E o Davi. E o Davi. E a Marilene. Um abraço. E para todos... Eu não posso esquecer, gente. Que sexta-feira foi dia das crianças. E eu... Na minha cabecinha eu esqueci. Mas estou mandando um abraço para todas as crianças do Brasil. Do mundo inteiro, que eu adoro as crianças. Todas as crianças. Um abraço. Só isso, Aleja Prena. Não. Um abraço para o Roberto, japonês, que esteve aqui agora de tarde. Um abraço. Enfim. Um abraço para o Chico e a Adriana. Um abraço. Um abraço para a Ivana e para o Betino. E todas as minhas filhas. Um abraço. E todos os meus netos. Um abraço. Um abraço para a Juracy também, que era a minha vizinha aqui. E os filhos dela e os netos dela. E agora, para o Laércio. Um abraço. Um abraço para vocês e para o outro também. Um abraço. Um abraço para o Wagner e para a Patrícia. Um abraço. E para todos os vizinhos daqui. O Seu Américo, que ele assiste também. O Valdemiro está mandando um abraço também para os vizinhos daqui, gente. Um abraço. Só isso, Alejandrinha? Não só o Seu Américo, não é, Valdemiro? Para a esposa dele também, que é a dona... Agora eu esqueci o nome dela. Mas fugiu da minha cabeça. Mas eu estou mandando um abraço para eles também. Leonido e Ivone. Seu Leonido e Ivone. Não sei se eles me assistem, né, Valdemiro? Mas ele vai achar. Mas ele vai achar. Um abraço. Pronto? Pronto. Não, um abraço para aquele rapaz da Cebola que você trabalha com ele. Ah, tá. Augusto. Um abraço para o Augusto e a família dele. Um abraço. Outro dia, Valdemiro, passou um rapaz aqui, um casal aqui, que eu esqueci, que eu não anotei o nome dele porque você não estava aqui. Ele mora do outro lado, perto da Loja 100. Um abraço. Tá bom, pronto. Pronto, Valdemiro. Tá bom? E para todos que eu esqueci o nome, estou mandando um abraço para a Vera e o Selmo e a filhinha dele, que é Ana Caroline. Um abraço para a Carol que me assiste, a Luana, o Murilo e o Benjamin. Um abraço. Tchau, gente. Um bom final de semana, um domingo maravilhoso para todos. Tchau. Até amanhã. Amanhã o Chico tem. Espero, né? Mais fala, você vai ficar para nós, hein? Tchau, sexy. Mua! 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 Mua!